Cacião, resultado importante foi contra o vice-líder, atual campeão brasileiro. Você acha que o empate foi justo hoje? Acho que sim. Acho que foi um resultado justo. Poucas chances de gol, mas um jogo muito equilibrado, muito disputado. Foi uma resposta muito boa pelas críticas do jogo dos estudiantes. Apesar das críticas do Corinthians, tem que entender que o Corinthians passou de fase. E a gente tem que ficar feliz por isso, porque se não tivesse passado de fase, às vezes, cara, joguei muitos jogos assim que a gente jogou muito bem, criou, chutou na trave, foi e foi eliminado. Às vezes eu não entendo, ok, nós não fizemos um jogo bom, foi um jogo ruim, mas nós classificamos. E se eu for pegar na história do futebol, quantos times fizeram jogos muito ruins e se classificaram? Então, tipo, a gente perdeu, no meu ponto de vista, perdeu um pouco o foco. Claro, foi um jogo ruim, mas classificou, são dois jogos. A gente conseguiu fazer a vitória em casa, levar pra lá e conseguiu classificar hoje, conseguiu dar uma resposta boa. Apesar de toda a cobrança, toda a crítica, conseguiu fazer um jogo de gol pra igual com uma equipe que já joga junto há muito tempo, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada. E eu acho que o resultado foi justo, o primeiro tempo a gente teve a chance de sair na frente, o Everton fez uma baita de uma defesa, e no final do jogo eu tive a felicidade de defender e evitar o gol. Eu acho que foi, de certa forma, justo, o jogo muito disputado, com muita luta, mas eu acho que o resultado de empate foi justo. Cássio, durante o jogo você pouco sofreu, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa última defesa, defesa no finalzinho, você acabou caindo muito bem pro canto esquerdo ali. E eu queria que você comentasse essa jogada. Ah, acho que tive, acho que consegui ficar concentrado no jogo, né? Acho que é importante, por mais que não venha a bola, você tá concentrado e conectado no jogo. Sabíamos que é uma equipe que a gente não, se for a gente for ver, quando a gente tava com jogadora, é mais o que aconteceu. E então é uma equipe muito qualificada, a gente não tem que dar poucas oportunidades, mas aí consegui fazer a defesa. Parabenizar também a todo departamento médico aí também, que eu tive um problema no joelho e consegui me recuperar a tempo. Então, o pessoal aí do departamento médico me ajudou a patar apto. Trabalho com o Marcelo, que hoje tá indo pra seleção com total mérito, com o grande treinador de goleiro, ele e o Luiz. E eu tive a felicidade de trabalhos que a gente repete inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Hoje eu tive a felicidade de fazer uma defesa parecida com o que a gente faz nos treinos. Lucas, além da sua, o Corinthians sofreu muito com as bolas paradas do Palmeiras nos últimos jogos, né? E hoje o Palmeiras teve um número grande de escanteio, mas não teve chances claras. Como é que foi esse trabalho, junto com a linha de zaga e também você, pra parar essa bola tão forte que é o Palmeiras ofensivo? É muita repetição, repetição, trabalho, estudo. Acho que isso foi importante pra gente, a gente conseguiu neutralizar, porque o Palmeiras é muito forte na bola parada e a gente, em primeiro tempo, acho que deu muitas oportunidades, mas no final das contas a gente conseguiu sair lesa aí, sair com o zero do placar e, cara, você briga sempre pra ganhar a partida, mas nessas circunstâncias eu acho que o empate foi um resultado justo pra todo mundo.